Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra falando sobre apostasia. O que significa a palavra apostasia? Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico que vai falar sobre apostasia, depois eu vou trazer o significado da palavra apostasia para você. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então olha só, apostatarão alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então aqui nós estamos vendo, na epístola de Paulo Timóteo, o apóstolo ele trazendo essa advertência que nos últimos tempos, olha só, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas afinal de contas, o que significa apostatar da fé? O que significa apostasia? O que torna uma pessoa um apostata? Quando você lê aqui esse primeiro versículo, ele praticamente já diz o que é o significado da palavra apostasia, olha só. apostatarão alguns da fé. Nós podemos pegar esse apostatarão e mudar essa palavra para abandonarão alguns a fé, se desviarão alguns da fé, ou seja, apostasia é um abandono da fé, é um desvio caminho da verdade. E isso de forma consciente. É você conhecer a verdade e você ter 100% de certeza de que isso que você aprendeu através das escrituras é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus nós podemos ser salvos. E mesmo você tendo essa certeza e você sabendo que isso é isso é a verdade, você de uma forma consciente decide simplesmente abandonar a fé, se desviar da verdade, largar a Jesus. Eu sempre costumo dizer que existe praticamente dois tipos de apostasia. a verdade. Aquele que abandona a fé de uma vez por todas e vai para o mundo, vai curtir a vida, os prazeres desse mundo, vai aproveitar, vai se prostituir, vai adulterar, vai usar drogas, vai usar álcool, vai mentir, vai matar, vai roubar, vai fazer todas essas coisas que nós sabemos que é errado. Então a pessoa, ela aposta toda a fé, ela abandonou a fé e ela vai para o mundo desfrutar dos prazeres que o mundo oferece. Esse é um apostata e esse tipo de apostata aqui, aquele que abandona a fé e vai para o mundo, vai curtir os prazeres, ele é diferente do outro apostata, aquele que abandona a fé, entre aspas, porque ele continua dentro de nossas igrejas, só que eles não tem mais aquele temor que eles tinham no princípio, quando aceitaram a Cristo e agora eles vão utilizar a palavra de uma forma distorcida, eles não irão mais pregar a verdade, porque eles já se desviaram da verdade, eles abandonaram a verdade, então eles vão usar a palavra para tirar proveito para o seu bel prazer, para enriquecimento próprio, para que eles venham desfrutar de alguns privilégios, mas o objetivo dele não é ensinar a verdade. Então temos aqui dois tipos de apostata, um que abandona a fé e vai para o mundo, e o outro que se desvia dos princípios bíblicos, mas continua dentro das igrejas, distorcendo a palavra e ensinando mentiras, como diz aqui o apóstolo Paulo, olha só, quando diz aqui, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, essas pessoas, elas largam a fé, abandonam os princípios e elas agora distorcem a palavra, ensinando heresias, doutrinas de demônios e as pessoas seguem esses apostatas e gostam de ouvir as suas doutrinas, por quê? Porque as doutrinas que eles ensinam são doutrinas de facilidades, aonde não existe mais renúncia, você pode continuar fazendo tudo que você gosta, não precisa ser santo para ir para o céu, você só precisa fazer sacrifício, você só precisa dar o seu judismo, dá a sua oferta e está tudo bem, porque é isso que esses apostatas, eles querem. Eu quero trazer mais alguns textos aqui para você, aqui diz assim, o termo apostasia vem da palavra grega apostasia, e significa o abandono consciente e público da fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Se nós formos para Judas, fica antes de Apocalipse, Judas no versículo 3, diz assim, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da como salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa é a nossa obrigação, batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada, nos foi entregue, nos foi ensinada, e o apostata, ele abandona isso. Ainda, nós lemos o que? Nós lemos 1 Timóteo, capítulo 4, e agora Judas, o versículo 3, porque Judas não tem capítulo, e vamos agora para 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, porque aqui tem muita coisa importante para nós extrairmos, para o nosso conhecimento, para colocarmos em prática todos os dias. Olha só, veja aqui, aqui tem uma grande semelhança com a primeira carta, o capítulo 4, olha o que o apóstolo diz, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Apostata, isso é apostasia, são homens apostatas, mas que estão dentro das igrejas ensinando as suas doutrinas, muitas vezes doutrinas de demônios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, do dinheiro, da fama, dos bens materiais, entendeu? Então são essas pessoas que muitas vezes estão ocupando os públicos e ensinando mentiras, fazendo as pessoas acreditarem em mentiras, em mentiras, mas essas pessoas também elas são culpadas, por quê? Porque errais por não examinar, não conhecer as escrituras, foi o que Jesus disse, vós errais por não examinar as escrituras, pois são elas que testificam de mim, são as escrituras, é a escritura sagrada que testifica de Jesus, testifica da verdade, só é enganado quem não medita na palavra, quem não participa de culto de doutrina, quem não participa de escola dominical, quem não investe em conhecimento, em livros, em cursos, acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina que surge aí, surge uma nova moda, aí essas pessoas, elas não tem uma base, então elas seguem a essa nova moda, ah, a moda agora é colocar a mão na cabeça e derrubar, então elas vão e seguem, elas querem cair também, ah, a moda agora é ir para o monte e tal hora, elas vão para o monte, porque elas acreditam que o Deus que está lá no monte não está no quarto dela, não está na igreja que ela congrega, é errado ir para o monte? Não, não é, mas quando você acha que Deus só está lá no monte, não está no seu quarto, na sua sala, na sua casa, na sua igreja, aí se torna um erro, por quê? Porque Deus, Ele está em todos os lugares, mas as pessoas gostam de novidades, coisas novas e por isso acabam seguindo muitas vezes doutrinas de homens, doutrinas de demônios, o que é pior ainda, então eles demonstram até uma piedade, eles demonstram preocupação, mas no fundo, no fundo, são iguais muitos fariseus, eles tinham uma bela aparência, se vestiam bem, por fora estava tudo ok, mas por dentro, Jesus diz que eles eram como sepulcros calhados, só tinha aparência por fora, mas por dentro, era cheio de imundícias, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, por quê? Porque estão com a mente cauterizada, foram enganados e aí quando você tenta mostrar a verdade, eles rejeitam, porque eles já aceitaram a mentira e transformaram a mentira em verdade, então, essas pessoas, elas vão continuar seguindo a esses líderes e é um cego guiando o outro cego, eles estão cegos porque eles abandonaram a fé genuína e agora estão ensinando doutrinas de demônios e muitas pessoas estão seguindo esses cidadãos. Aqui ainda diz assim, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, deixa eu ver aqui, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 20 em diante diz, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso Jesus já tinha falado, que quando um espírito mau sai de uma casa, ou seja, do corpo de uma pessoa, ele anda por vários lugares e depois ele sente saudade daquela casa, daquela habitação e se ele volta e encontra vazia, ele traz consigo mais sete, agora são oito demônios habitando dentro daquela pessoa e Jesus disse que o seu último estado será pior do que o primeiro. E o versículo 21 aqui diz, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. E o interessante é que no livro de provérbios, no capítulo 26, o versículo 11, acredito que parte desse versículo, Pedro tirou desse provérbio, diz assim, provérbios 26, 11, Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Então, a pessoa que conhece a verdade e depois apostata da fé é como um cão que ele vomita e depois ele vai lá e come aquele próprio vômito. Vômito. É isso que o apóstolo está dizendo. Mas mesmo assim as pessoas decidem conscientemente abandonar a fé. E algumas, elas procuram um pretexto. Ah, foi por causa de fulano de tal que disse isso, isso, isso e eu não gostei. Ah, fulano de tal me perseguiu, fez isso, isso, isso e eu não gostei, eu não aguentei e eu saí. Nada nessa vida pode nos separar do amor de Cristo, Jesus. Nada. Guarde essa palavra no seu coração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Deixe essas coisas de lado. Jesus, ele te ama e ele tem coisas grandes para realizar através da sua vida. Não deixe que nada venha impedir os propósitos de Deus de ser realizado em sua vida. As promessas que ele te fez continuam de pé, só dependem de você, meu amado, minha amada. E aqui ainda diz, Evangelho de 1 João, próximo de Apocalipse também. Capítulo 2, versículo 18 e 19 diz. Filhinhos, é já a última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que a justiça, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifeste que não são todos de nós. Então aqui nós estamos vendo o quê? Que muitas pessoas irão apostatar da fé. E o apóstolo João diz, essas pessoas apostatarão da fé. Elas irão apostatar, porque elas, na verdade, nunca foram nossas. Ela nunca, verdadeiramente, pertenceu ao Senhor. Porque se ela pertencesse ao Senhor, elas não teriam abandonado a fé. É forte, é uma palavra forte, mas faz todo sentido. Porque Jesus, ele podia ter desistido do sacrifício lá no Calvário, mas ele, ele não desistiu. Ele continuou, ele deu a vida dele, para salvar a todos nós. Então, meu amado, minha amada, guarda essa palavra no seu coração. E não deixe que nada venha fazer com que você venha apostatar da fé. Venha abandonar a fé. Venha se desviar da verdade, para seguir doutrinas de demônios. Espero que você tenha gostado dessa palavra, se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal. Deixe também, por baixo desse vídeo, um comentário, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder todos os comentários deixados nesse vídeo. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí